Tá certo então, forte abraço a você internauta que acompanha a JMV TV Notícias. Estamos chegando com as informações esportivas. Olha aí gente, aqui em Timbó tudo igual na primeira final. Ninguém largou em vantagem após a primeira partida das finais do 22º Campeonato Timboense de Futebol nesse domingo 28 no União. Os rivales tiroleses empataram por um a um e a definição do vencedor da Taça André Schroeder ficou para o próximo domingo dia 5 no mesmo local e também no mesmo horário. Caso ocorra novo empate, o campeão será decidido nas penalidades máximas. Às 17h10, quando o árbitro Márcio Ritz iniciou o confronto entre o primeiro e segundo melhores colocados no certame promovido e coordenado pela Fundação Municipal de Esportes de Timbó, a sorte do certame estava lançada. Num dos primeiros ataques do tiroleses, o artilheiro Wagner marcou, mas o lance foi invalidado por impedimento. Na sequência, Neguinho do tiroleses, ou melhor, do Usivali, tomou o cartão amarelo, o terceiro e desfalca o time na final. A tristeza da punição do jogador foi trocada em seguida pela alegria do gol de Eric. Aos 19 minutos, o atacante artilheiro do time, em meia-zaga adversária, completou de cabeça no lançamento do Meia Jair. O mesmo Eric, na sequência, aí você vê o momento do gol da equipe do Usivali, o primeiro gol da partida. Eric marcou na sequência outro gol, mas também foi anulado por impedimento. No segundo tempo, em desvantagem no marcador, o tiroleses, equipe de melhor ataque da competição, partiu em busca da igualdade e foi consegui-la aos 42 minutos do segundo tempo, quando o catão, também de cabeça, aproveitou um cruzamento de bicudo pela esquerda e deixou tudo igual. Nos acréscimos, a equipe do tiroleses ainda teve boa oportunidade para virar o marcador. Mas o placar final mesmo ficou em 1x1, levando a decisão do 22º Campeonato Municipal de Futebol de Timbó para a União no próximo domingo. Quando então, repito, se houver novo empate, a definição será diretamente na cobrança dos tiros livres da marca da penalidade máxima. Ontem, um público satisfatório acompanhou a primeira partida na União, haja vista aí até a concorrência com o horário do certame brasileiro de futebol, que ontem esteve na penúltima rodada. Quer dizer, e no próximo domingo, também, última rodada do Campeonato Brasileiro, será uma concorrência para a decisão do Campeonato Municipal de Timbó. Mas quero crer que o público torcedor que foi à União acompanhou uma excelente partida. Olha aí, ó, Taça João Elia Soar, campeão à vista, hein? O Municipal de Futsal encerra esta semana, mais especificamente, nesta sexta-feira, dia 3, na Associação Atlética Metisa. O Campeonato Municipal de Futsal adulto entra na reta final. Hoje, ou melhor, amanhã, quarta-feira, acontece na Metisa, a rodada semifinal, que apontará os times que decidem na sexta, também na Metisa, a Taça João Elia Soar. Já estão definidos para a semifinal, a equipe da Knoten Jeans, que vai enfrentar a Krieger Formas, porque a Knoten Jeans venceu o CT da bola por 9 a 3, e a Krieger Formas passou pela Comax 4 a 3 na última sexta-feira. Hoje à noite, nós teremos na Metisa, Atlético, Cermec e Metisa, Adam e JZ Estampas, que vão definir a segunda semifinal da próxima quarta-feira. Portanto, na quarta, teremos as semifinais, e na sexta, a decisão da Taça João Elia Soar. Antecedendo a decisão, duas partidas entre os veteranos, com início às 19h, na sexta-feira, vai definir esse certame disputado por seis equipes em turno e retorno. Já o certame feminino reunirá a Metisa, Panteras e Metropol, num triangular, nos dias 30, 1º e 2º, também na Metisa, enquanto que a categoria veteranos será definida no sábado, na Associação Atlética Miller. Pela manhã, às 8h30, acontecem as semifinais, e à tarde, as decisões. Paulista e paranaense dominam a quarta meia-maratona de Blumenau. O paulista Civaldo Santos Viana e a paranaense Dione Chilimi dominaram e venceram a quarta edição da meia-maratona de Blumenau, realizada na manhã deste domingo. Silvado era o quinto colocado e ganhou pontos importantes no ranking da Caixa, sebeate de corredores de rua, e levou para casa um prêmio de R$ 3 mil pela vitória. Mesmo a premiação foi entregue à vencedora do feminino. Cerca de 1.400 pessoas participaram da competição, sendo 650 somente na prova dos 21 mil quilômetros. A programação do evento incluía outras provas, como a disputa para atletas cadeirantes, com vitória para Carlos Roberto Oliveira e Erinelda da Silva. Já na Corrida Rústica, com 7.3 quilômetros de percursos, venceram o Matheus Soares Trindade e Elisângela Ferreira de Oliveira, ambos da equipe Capes Esportes. Blumenau dominou os 10 mil metros da marcha atlética, com Moacir Zimmermann no masculino e Cristiane Martini no feminino. As crianças também puderam participar da maratoninha com percursos de 600 metros e 1 quilômetro. É isso daí, muita movimentação. No último domingo, melhor dizendo, ontem, lá em Blumenau, uma competição maravilhosa, reunindo realmente cerca de 1.400 atletas, nesta meia-maratona de Blumenau que já está consagrada e que chegou aí à sua quarta edição. Olha aí, em Rio do Sul, o brusquense Murilo Fischer provou o porquê um dos melhores ciclistas do Brasil. E vestindo a camisa de campeão brasileiro de resistência, ele foi o vencedor do quarto desafio Márcio Maia de ciclismo e mountain bike, realizado neste domingo. Os 84 quilômetros do percurso entre Rio do Sul e Presidente Nereu foram feitos em 2 horas, 21 minutos e 48 segundos, abaixando em quase 4 minutos o tempo do vencedor do ano passado. Outro brusquense Solito Gore, da equipe São José dos Campos, bicampeão mundial na categoria Paralímpico e vencedor do desafio Márcio Meio, em 2008, chegou na segunda colocação, apenas meia roda de diferença na chegada, hein, gente? Uma chegada maravilhosa. Entre as mulheres que fizeram o percurso de 84 quilômetros, a campeã foi Sarah Klein, de Joaçaba. A rio-sulense Andréia Martins foi a vice-campeã. Campeonato Brasileiro teve a última rodada da Série B, queremos cumprimentar os torcedores do Coritiba, Figueirense, Bahia e América Mineiro, que subiram a divisão especial em 2011. Essas quatro equipes jogam a Série A na próxima temporada. Já os torcedores do Brasiliense Santo André de São Paulo, América do Rio Grande do Norte e Patinga estão de cabeça inchada, pois foram rebaixados para a Série C. Na Série A, nada definido. As vitórias do Fluminense sobre o Palmeiras 2x1, do Cruzeiro sobre o Flamengo também pelo mesmo placar, e a vitória do Corinthians sobre o Vasco 2x0, mantiveram essas três equipes em condições de conseguir o título na última rodada no próximo domingo. Já na zona do rebaixamento, já estão definidos como participantes da Série B em 2011, o Guarani de São Paulo, o Goiás e o Grêmio Prudente, o Vitória da Bahia e o Atlético Goianiense, vão disputar no próximo domingo a última vaga de permanência na Série A da próxima temporada. O campeonato realmente espetacular brasileiro dessa temporada. Tá certo, gente? Era isso que tínhamos em esportes para hoje. Um forte abraço. Até amanhã. Tchau. Tchau.